Oi pessoal, hoje aqui estamos com mais um tutorial Esse tutorial vai ser mostrando como explicar, deixar os ajustes na boca Porque o nome do canal dela é o Vinha Anix Então eu vou marcar ela nesse vídeo Rapidinho, tipo assim, eu vou marcar ela nesse vídeo Pra ela saber como que vai, né? Porque senão ela não vai precisar Ela entendeu que eu estava dando nota pro vídeo dela Mas não, eu só estava dando uma dica É assim Tipo assim, eu uso o Gacha Universal Mas exatamente é a mesma coisa que o Gacha Club Porque só tem uns itens a mais, né? Então não muda muita coisa Primeiro você vai ali em cabeça E você vem naquele negócio lá no mais ali, ó Ali Cabeça e depois no mais ali Daí depois você vem ali em boca E aqui, ó Ali tem 16 e 6 Exemplo, o seu tá no 1 Deixa eu colocar no 1 rapidinho Daí você lá, daí nesse primeiro você deixa 6 6 E 16 E 16 E pronto Você deixou a boca desse jeito Pra dar uns ajustes Pra ficar melhor E é isso Foi isso mesmo, né? Pra explicar bem melhor, né? Que tipo assim Eu não estava dando nota pra ninguém Eu só estava mostrando Como que Mostrando dicas, assim E não estava dando Tipo assim, eu não estava dando nota Tipo assim Tipo assim Se eu dasse nota Seria uma Se isso fosse uma nota do vídeo E tipo assim Eu ia dar uma nota bem alta Eu só estava dando uma dica Não estava dando nota, não Então foi isso Tchau Até o próximo tutorial